As competidoras vão se aproximando da parte traseira do starting gate, conforme vão chegando ali atrás, o alinhamento vai ficar autorizado, as competidoras vão se colocar no starting gate, vai chegando o Royal Albert da rodadinha, já agora o segurador vai puxando ele para o starting gate, vai chegando o Royal Albert, entrou com facilidade, o card e esses vão se aproximando, entrou também tranquilo, o alazão desse arminho azul é o collect, do número 2 da manta, vem se aproximando, também entrou tranquilo, ademais há experientíssimos no starting gate, o dono oort também entrando muito fácil, coloque-se o dono oort, vai se aproximando o número 3, o acelerate, e lá por fora de farda amarela, o Corlin Road entrou com facilidade, deu pequena refogada o número 3 aqui de antúrbio preto, o acelerate, agora entrou, só falta o número 8, o arrogeiro, o torteiro da jordemont farm, vai chegando o arrogeiro, coloque-se do Bruno para a partida, até a vez agora, a atenção foi dada a partida para o oitavo palio do programa, Pacific Classic versão 2017, prova de grupão, Estados Unidos da América, e porra de Delmar Resetueck, tomando a primeira colocação por dentro, o collect, livrando o meu corpo, acelerado em segundo, meu corpo, a rogueiro, aqui por fora, correndo em terceiro, com o dono oort, meia dúzia, correndo em quarto, lá por dentro, o Royal Albert, correndo em quinto, o Corlin Road em sexto, dois corpos, o Corhard, e esses, cruzaram o espelho da primeira passagem na ponta, com o meu corpo, o vantagem, o collect, a celuete, correndo em segundo, em terceiro, a rogueiro, e quarta colocação, corre, aqui por dentro, o Royal Albert, colado nos paus, em quarto, o cabeça e o pescoço, o dono oorto por fora, correndo em quinto, a duas e três, corre o Corlin Road, na penúltima colocação, o último, corre o cavalo, o harde e esses animais, vão terminando a primeira grande curva, vão descaminhar o reto aposta, esse é o Pacific Classic, 2017, prova de cruz, um oitavo para os Estados Unidos da América, na ponta, o collect, mantém o meu corpo, um coro inteiro, segunda colocação, pelo siluete, diminui a vantagem, do primeiro para o segundo, meu corpo, do primeiro para o segundo, um coro inteiro, do segundo para o terceiro, a rogueiro, e correndo em terceiro, um coro inteiro, do terceiro para o quarto, o quarto, o corredor, o dono oorto, a meio coro de vantagem, do quarto para o quinto, quinta colocação, o cavalo, o cavalinho, que é o Royal Albert, três quadros, cinco, corre em penúltimo, o Corlin Road, última colocação, para o harde e esses, vão terminando a retroposta, onde caminha a grande curva, e o ponteiro, o collect, já chamado, no braço, pelo seu choque, acelerei de coro em segundo, o Mike Smith, também tocou, chamou no braço, o arroqueiro, correndo a duas coras, e o terceiro, empurradão, o dono oorto, correndo em quarto, o corredor, em quinto, o harde e esses animais, vai ficando para longe, o cavalo, o Royal Albert, na última colocação, ao contornar a curva de chegada, na ponta, o collect, entrou no pau, o acelerador, avança para fora, vem tentar na primeira colocação, o roqueiro, empurrado pelo Mike Smith, correndo em terceiro, o contornar a curva de chegada, e entra pela roda final, no oitavo, o páreo do programa da ponta, o collect, entrou no pau, mantém cabeça, pescoço, meio corpo, dois corpos, cantar, o roqueiro, avança sobre a câmera, o acelerador, a roqueiro, tomou a segunda, o acelerador, no terceiro, com o rehold, longe, corre em quarto, o collect, a ponteira, o roqueiro, vem cortando para fora, e vai tentar na primeira colocação, vai tentar na primeira colocação, vai tentar na primeira, o collect, em meio, o corpo cruza, uma fight, o outro, o collect.